Vá embora E sai da minha vida de uma vez Vá embora Faça o favor de esquecer de tudo que a gente fez Vá embora E sai da minha vida de uma vez Vá embora Faça o favor de esquecer de tudo que a gente fez Eu não preciso me humilhar para você Eu não aceito que você me fez sofrer Humilhação, desilusão, decepção Me avalou o meu alicerce de mulher Eu não entendo como pude ser capaz De ferir meus sentimentos e perder a minha paz Não sou do tipo que se arrasta, se humilha, se arrepende E volta atrás Eu não aceito que você me fez sofrer de tudo que eu fiz 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 sofrer de tudo que eu Vai embora, faça o favor de esquecer de tudo que a gente fez Eu não preciso me humilhar para você, eu não aceito que você me fez sofrer Humilhação, desilusão, decepção, que avalou o meu alicerce de mulher Eu não entendo como pude ser capaz de ferir meus sentimentos e perder a minha paz Não sou do tipo que se arrasta, se brilha, se arrepende e volta atrás Meu amor Eu preciso do teu corpo pra me envolver Numa troca de carícia eu só penso em você Só nós dois, num desejo Vem amor, nos meus braços quero mesmo é me jogar Na delícia do prazer eu quero me entregar Pra você por inteira Viajar nos teus carinhos, delirar com você Deslizar nesse teu corpo lindo Sentir você, amar você é demais Viajar nos teus carinhos, delirar com você Deslizar nesse teu corpo lindo Sentir você, amar você é demais Ser culto Meu amor, eu preciso do teu corpo pra me envolver Numa troca de carícia só penso em você Só nós dois, num desejo Vem amor, nos teus braços quero mesmo é me jogar Na delícia do prazer eu quero me entregar Pra você por inteira Viajar nos teus carinhos Delirar com você Deslizar nesse teu corpo lindo Sentir você, amar você é demais Viajar nos teus carinhos Delirar com você Deslizar nesse teu corpo lindo Sentir você, amar você é demais É demais, é demais, é demais Amar você é demais Amar você é demais Não, eu não consigo Não dá pra disfarçar Tá na cara que você mexeu comigo Tá nos olhos, tá no jeito Tão gostoso de te olhar De te desejar Todo pra mim Só você quem consegue me deixar no ar Faz a minha vida virar Uma loucura Me excita, me sonha Faz amor assim gostoso E o meu corpo se abre Todo pra você Gosto de você Como nunca assim gostei Em minha vida Com você me sinto assim Tão protegida Você é o meu anjo gostoso Meu amor Gosto de você Como nunca assim gostei Em minha vida Com você me sinto assim Tão protegida Você é o meu anjo gostoso Meu amor Seria com você Não, eu não consigo Não dá pra disfarçar Tá na cara que você mexeu comigo Lá nos olhos, tá no jeito Tão gostoso de te olhar De te desejar Todo pra mim Só você quem consegue me deixar no ar Faz a minha vida virar Uma loucura Me excita, me assanha Faz amor assim gostoso E o meu corpo se abre Todo pra você Gosto de você Como nunca assim gostei Em minha vida Com você me sinto assim Tão protegida Você é o meu anjo gostoso Meu amor Gosto de você Como nunca assim gostei Em minha vida Com você me sinto assim Tão protegida Você é o meu anjo gostoso Tão protegida Você é o meu anjo gostoso Tão protegida Em minha vida Com você me sinto assim Tão protegida Você é o meu anjo gostoso Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Meus segredos e emoções De canção Eu amo Eu amo As lágrimas As lágrimas As lágrimas A chuva e o sol Eu amo 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 Sei que escolhi minhas algemas Meu destino Você sabe também Com sua presença Seu domínio me seduz Você é meu mundo Material Até Eu amo Eu amo Tão infeliz Sou assim, sou assim É minha vida, o que é que vou fazer? Minha vida, se não é tão linda Não é tão ruim Sou assim, sou assim É minha vida, o que é que vou fazer? Minha vida, se não é tão linda Não é tão ruim Sou assim, sou assim É minha vida, o que é que vou fazer? Minha vida, se não é tão linda Não é tão ruim Sou assim, sou assim É minha vida, o que é que vou fazer? Minha vida, se não é tão linda Não é tão ruim Sou assim, sou assim É minha vida, o que é que vou fazer? Minha vida... O povo nosso que deixou O seu nome, minha voz Tenta apagar o que ficou E o pensamento é mais, é nós A saudade vai buscar Sua boca, minha sede Nossas lembranças Pra ficar Feito pintura na parede Mas o seu nome, minha vida, se não é tão linda Amor, se não é tão linda Amor, incompetente, coração desesperado Bate até se derramar nos meus olhos zumblados Digo que não quero e quero mais Seu corpo Seu corpo Música Tento apagar o que ficou E o pensamento é mais eloz A saudade vai buscar Subo a boca, minha sede Nossas lembranças pra ficar Feito pintura na parede Paixão que vem rasgando uma bondade muito louca Que ficou no peito, peito, murcha minha roupa Passa o tempo e a solidão não sai Amor, inconfidente, coração desesperado Bate até se derramar nos meus olhos nublados Digo que não quero e quero mais Paixão que vem rasgando uma bondade muito louca Que ficou no peito, peito, murcha minha roupa Passa o tempo e a solidão não sai Amor, inconfidente, coração desesperado Bate até se derramar nos meus olhos nublados Digo que não quero e quero mais Paixão que vem rasgando uma bondade muito louca Que ficou no peito, peito, murcha minha roupa Passa o tempo e a solidão não sai Passa o tempo e a solidão não sai Amor, inconfidente, coração desesperado Digo que não quero e a solidão não sai Paixão que vem rasgando uma bondade muito louca Que ficou no peito, peito, murcha minha roupa Passa o tempo e a solidão não sai Acreditei nesse amor sem pensar O que viria a você Entreguei minha vida e não temia Mas simplesmente brincou com os meus sonhos E com o meu coração Às vezes te procuro mas não sei onde te encontrar Às vezes me pergunto o que fazer para consertar Esse romance complicado e cheio de perturbação Chegou a hora de arranjar alguma solução Chega de mentiras, não suporto mais Ser sempre enganada e passada pra trás Resolva sua vida, vai ser bem melhor assim Não importa se a verdade vai ser ruim pra mim Chega de mentiras, não suporto mais Ser sempre enganada e passada pra trás Resolva sua vida, vai ser bem melhor assim Não importa se a verdade vai ser ruim pra mim Acreditei nesse amor sem pensar O que viria a você Entreguei minha vida e não temia Mas simplesmente brincou com os meus sonhos E com o meu coração Às vezes te procuro mas não sei onde te encontrar Às vezes me pergunto o que fazer para consertar Esse romance complicado e cheio de perturbação Chegou a hora de arranjar alguma solução Chega de mentiras, não suporto mais Ser sempre enganada e passada pra trás Resolva sua vida, vai ser ruim pra mim Resolva sua vida, vai ser ruim pra mim Chega de mentiras, não suporto mais Ser sempre enganada e passada pra trás Resolva sua vida, vai ser bem melhor assim Não importa se a verdade vai ser ruim pra mim Chega de mentiras, não suporto mais Ser sempre enganada e passada pra trás Resolva sua vida, vai ser bem melhor assim Não importa se a verdade vai ser ruim pra mim Não importa se a verdade vai ser ruim pra mim Eu queria ser mais que uma amiga Mas por que não me entendi? Quando fica deprimido, choro com você E me conta as suas aventuras E seus casos antigos Eu fico calada, fingo que não ligo Pra não te perder Se me olhar no rosto vai ver As tristes marcas no sorriso Baby, mais que a luz das estrelas Ah, meu universo é você Baby, ah, se eu puder ter a chance Ah, eu juro todo o seu amor merecer Tenho medo que talvez descubra e simplesmente me corte Ou quem sabe a sorte e um sonho traz você pra mim Eu sei tudo sobre o seu passado e dos passos errados Um amor maior é o meu presente Um amor maior é o meu presente Futuro é com você Se me olhar nos olhos vai ver Falar é pouco pra quem quer mais Baby, mais que a luz das estrelas Ah, meu universo é você Baby, ah, se eu puder ter a chance Ah, eu juro todo o seu amor merecer Se me olhar no rosto vai ver As tristes marcas no sorriso As tristes marcas no sorriso Baby, mais que a luz das estrelas Ah, meu universo é você Baby, ah, se eu puder ter a chance Ah, eu juro todo o seu amor merecer Com toda a força em mim Eu juro todo o seu amor merecer Baby, mais que a luz das estrelas Ah, meu universo é você Baby, ah, se eu puder ter a chance Ah, eu juro todo o seu amor Com toda a força em mim Eu juro todo o seu amor merecer Baby, mais que a luz das estrelas Ah, meu universo é você Baby, ah, se eu puder ter a chance Ah, eu juro todo o seu amor merecer Ah, eu juro todo o seu amor merecer Ah, meu universo é você Ah, eu juro todo o seu amor merecer Ah, eu juro todo o seu amor merecer Ah, eu juro todo o seu amor merecer Do seu lado Com carinhos e paixões E nós nós completamente apaixonados Jura que não vai me abandonar E no raio do ar Nós vamos nos amar eternamente E viver um grande amor Ir nas asas do prazer Um delírio de paixão Só eu e você Jura que me quer do seu lado Com carinhos e paixões E nós nós completamente apaixonados Jura que não vai me abandonar E no raio do ar Nós vamos nos amar eternamente E viver um grande amor Ir nas asas do prazer Um delírio de paixão Só eu e você Por isso vem me amar E saciar os meus desejos Quero me entregar Vem descobrir os meus segredos Basta me tocar Que eu me deito e fico pronta pra você Você Por isso vem me amar E saciar os meus desejos Quero me entregar Vem descobrir os meus segredos Basta me tocar Que eu me deito e fico pronta pra você 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 Jura que me quer do seu lado Com carinhos e paixões E nós nós completamente apaixonados Jura que não vai me abandonar E no raio do ar Nós vamos nos amar eternamente E viver um grande amor E nas asas do prazer Um delírio de paixão Só eu e você Por isso vem me amar E saciar os meus desejos Quero me entregar Vem descobrir os meus segredos Basta me tocar Que eu me deito e fico pronta pra você Você Por isso vem me amar E saciar os meus desejos Quero me entregar Vem descobrir os meus segredos Basta me tocar Que eu me deito e fico pronta pra você Você Por isso vem me amar E saciar os meus desejos Quero me entregar Vem descobrir os meus segredos Basta me tocar Que eu me deito e fico pronta pra você Você Por isso vem me amar E saciar os meus desejos Quero me entregar Você Você não sabe que eu sei Que você sente amor por outra pessoa E finge E finge o que não notei Que o seu pensamento Quando comigo voa Fecha os olhos Jesus diz Que ao meu lado Sempre está feliz Mas seu coração Está em outra direção Na hora Na hora Que eu me entregar Que eu me entregar Eu não sei Que eu me entregar Que eu me entregar Que eu me entregar E eu não sei Que eu me entregar 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 E eu não sei Que eu me entregar 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 Não dá 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 pra viver sem você Não dá Não dá Não dá Quando escuto Aquela canção Eu sempre me lembro de você Fecha os olhos e cito Sempre imaginando Você na minha frente Declarando Seu amor Só para mim Quando tudo terminou Senti que meu mundo desabou O meu coração Aos poucos Eu morrendo Destruiu assim Meus sentimentos Quando você Me disse adeus Às vezes cito A me perguntar Será Será que existe alguém No meu lugar Você bem que podia Devoar E voltar pra mim Dê uma chance Pro meu coração Ele precisa Da sua atenção Vai ser difícil De viver assim Com você Longe de mim Não dá pra viver sem você Não dá Não dá Não dá Não dá Circuito 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 Incluí As vezes cito a Me perguntar Será que existe alguém no meu lugar? Você bem que podia ver lá E voltar pra mim Dê uma chance pro meu coração Ele precisa da sua atenção Vai ser difícil de viver assim Você longe de mim Não dá pra viver sem você Não dá, não dá, não dá Não dá pra viver sem você Não dá, não dá, não dá Não dá pra viver sem você Não dá, não dá, não dá, não dá pra viver sem você Não dá, não dá, não dá, não dá pra viver sem você Não dá, não dá, não dá, não dá pra viver sem você Não dá, não dá, não dá Não dá pra viver sem você Não dá, não dá, não dá Não dá pra viver sem você Hoje lembrei do nosso amor Que ficou no sonho, na saudade Ilusão, meu coração bate assim tão triste Por não ter você Com você eu vivi toda uma história, uma vida Sem você o que fazer Tudo é sem graça, sem saída Foi você que me fez acreditar no sonho Foi você que me ensinou a emoção De amar e ser amada Com você eu aprendi a ser feliz Foi você o motivo mais real Da minha alegria Minhas noites e paixão As minhas fantasias Foi você, foi só você Que me fez tão mulher Hoje lembrei do nosso amor Que ficou no sonho, na saudade Ilusão, meu coração bate assim tão triste Por não ter você Com você, eu vivi toda uma história, uma vida Sem você, eu vivi toda uma história, uma vida Tudo é sem graça, sem saída Foi você que me fez acreditar no sonho Foi você que me ensinou a emoção De amar e ser amada Com você eu aprendi a ser feliz Foi você o motivo mais real Com a minha alegria, minhas leites e paixão As minhas fantasias Foi você, foi só você que me fez tão mulher Meu corpo necessita do teu corpo Do teu calor pra me aquecer Me mata de desejo Me cobre com os teus beijos E me enche de prazer A gente faz amor de todo jeito Tudo que você pede eu faço Nada fica pra depois Mil loucuras e nós dois Eu delírio nos teus braços Teu corpo necessita do teu corpo Do teu calor pra me aquecer Me mata de desejo Me cobre com os teus beijos E me enche de prazer A gente faz amor de todo jeito Tudo que você pede eu faço Nada fica pra depois Mil loucuras e nós dois Eu delírio nos teus braços Com o toque dos seus dedos Descobre meus segredos Conhece o meu corpo por inteiro Sempre querendo mais O amor que a gente faz É verdadeiro Com o toque dos seus dedos Descobre meus segredos Conhece o meu corpo por inteiro Sempre querendo mais E o amor que a gente faz É verdadeiro Meu corpo necessita do teu corpo Do teu calor pra me aquecer Me mata de desejo Me mata de desejo Me cobre com os teus beijos E me enche de prazer A gente faz amor de todo jeito Tudo que você pede eu faço Nada fica pra depois Mil loucuras e nós dois Eu delírio nos teus braços Com o toque dos seus dedos Descobre meus segredos Conhece o meu corpo por inteiro Sempre querendo mais E o amor que a gente faz E o amor que a gente faz É verdadeiro O amor que a gente faz Com o toque dos seus dedos Descobre meus segredos Conhece o meu corpo por inteiro Sempre querendo mais Sempre querendo mais E o amor que a gente faz É verdadeiro Com o toque dos seus dedos Descobre meus segredos Tudo passou de repente O tempo não apagou Essa chama ardente em mim Revelando o meu amor Entreguei todos meus sonhos Dediquei tudo a você Um bilhetinho a proposta Mil palavras pra dizer Como é grande essa paixão Esse amor dentro de mim Mexe com minha emoção E me faz feliz assim Envolvendo com seu jeito Na arte de fazer amor Saciando meu desejo Me consumindo sem tudor Quero te amar Viver eternamente pra você Contigo a cada dia amanhecer Pra sempre ser Tudo em sua vida Quero te mostrar Que o meu amor É maior que a razão Por ti aceito qualquer condição Pra ser feliz contigo Sua vida inteira Ai, circuito musical Tudo passou de repente O tempo não apagou Essa chama ardente em mim Revelando o meu amor Te entreguei todos meus sonhos Dediquei tudo a você Um bilhetinho a proposta Mil palavras pra dizer Como é grande essa paixão Esse amor dentro de mim Mexe com minha emoção E me faz feliz assim Me envolvendo com seu jeito Na arte de fazer amor Saciando meu desejo Me consumindo sem tudor Quero te amar Viver eternamente pra você Contigo a cada dia amanhecer Contigo a cada dia amanhecer Pra sempre ser Tudo em sua vida Quero te mostrar Que o meu amor É maior que a razão Por ti aceito qualquer condição Pra ser feliz contigo Pra ser feliz contigo Contigo a cada dia amanhecer Quero te amar Quero te amar Viver eternamente pra você Contigo a cada dia amanhecer Pra sempre ser Tudo em sua vida Quero te amar Quero te mostrar Que o meu amor É maior que a razão Por ti aceito qualquer condição Pra ser feliz contigo a vida inteira Quero te amar Quando penso que deixei de te amar A saudade faz questão de me lembrar Dos momentos que passamos Só eu e você E a lembrança faz meu coração sofrer No meu quarto a solidão dorme comigo No meu corpo o meu prazer virou castigo Já nem sei se sou capaz de ser feliz ou não Já nem sei pra que voltar meu pobre coração O que é que eu faço amanhã Quando desejo chegar Se já não tenho seu corpo Pra me apertar Quando a saudade bater Me diz o que vou fazer Se você é aqui Se você é aqui O que é que eu faço amanhã Quando desejo chegar Se já não tenho seu corpo Pra me apertar Quando a saudade bater Me diz o que vou fazer Se você é aqui Se você é aqui A saudade faz questão de me lembrar Dos momentos que passamos Só eu e você E a lembrança faz meu coração sofrer No meu quarto a saudade No meu quarto a solidão dorme comigo No meu corpo o meu prazer virou castigo Já nem sei Já nem sei se sou capaz de ser feliz ou não Já nem sei pra que voltar meu pobre coração O que é que eu faço amanhã Quando desejo chegar Se já não tenho seu corpo Pra me apertar Quando a saudade bater Me diz o que vou fazer Se você é aqui O que é que eu faço amanhã Quando desejo chegar Se já não tenho seu corpo Pra me apertar Quando a saudade bater Me diz o que vou fazer Se eu ser aqui O que é que eu faço amanhã Quando desejo chegar Se já não tenho seu corpo Pra me apertar Quando a saudade bater Me diz o que vou fazer Se você é aqui O que é que eu faço amanhã Quando desejo chegar Se já não tenho seu corpo Pra me apertar Quando a saudade bater Me diz o que vou fazer O que é que eu faço amanhã Quando desejo chegar Se já não tenho seu corpo Se já não tenho seu corpo Se já não tenho seu corpo Me vejo Sinto falta desse amor E nosso lindo Por que não vem me ver E é encher É encher a nossa cama De carinho De amor E de prazer Te amo É loucura É prazer É prazer É paixão Ai, 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 ai É loucura É paixão Ai, 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 é loucura, é paixão Circuito musical Os teus olhos têm um brilho que ilumina o meu caminho Teu sorriso alucina o meu juízo toda vez que eu te vejo Sinto falta desse amor em nosso caminho, porque nós vem me ver Preencher a nossa cama de carinho, de amor e de prazer Te amo, te amo, não deixe esse sonho acabar Essa chama de amor ninguém pode apagar É desejo, é loucura, é prazer, é paixão Te amo, te amo do fundo do meu coração Você é minha vida, não é ilusão É desejo, é loucura, é prazer, é paixão Ai, 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 é amor, é paixão Ai, 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 ai É paixão Chega de sofrer, de magoar Meu coração não quer ninguém no seu lugar Não te esqueci, só aprendi a te amar Por favor, não faz assim Ai, te amei, como ninguém já mais te amou Eu te deixei, te dei a mão, como teu mundo desabou E com a força da mulher apaixonada Eu enfrentei o nosso amor Eu fui teu paraíso, a estrela que te iluminou Eu fui teu maior prêmio, tudo aquilo que você sonhou Foi de tudo um pouco em sua vida Só não fui teu grande amor Amor, me diz o que que eu faço Fiz de tudo, mas não consegui te esquecer Eu vou gritar pro mundo Que ainda gosto de você Amor, me diz o que que eu faço Fiz de tudo, mas não consegui te esquecer Eu vou gritar pro mundo Que ainda gosto de você Ai, te amei, como ninguém já mais te amou Te protegi, te dei a mão, quando teu mundo desabou E com a força da mulher apaixonada Eu enfrentei o nosso amor Eu fui teu paraíso, a estrela que te iluminou Eu fui teu maior prêmio, tudo aquilo que você sonhou Foi de tudo um pouco em sua vida Foi de tudo um pouco em sua vida Só não fui teu grande amor Amor, me diz o que que eu faço Fiz de tudo, mas não consegui te esquecer Eu vou gritar pro mundo Que ainda gosto de você Amor, me diz o que que eu faço Fiz de tudo, mas não consegui te esquecer Eu vou gritar pro mundo Que ainda gosto de você Fiz de tudo, mas não consegui te esquecer Fiz de tudo, mas não consegui te esquecer E aí